Olá, eu quero agradecer que este quadro aqui é só perfeito de curiosidade. Eu não sou nenhum expert no assunto e o sistema que eu uso é a biografia. Vamos estudar um pouco sobre a biografia, então vamos para a vinheta. Também vou falar que é um vídeo de curiosidade, isso tudo. Agora vamos para a vinheta. Ampliografia, microaxiografia ou fotoclorografia ou fluorografia. É uma fotografia de pequena dimensão e uma graça de fluorografia ou radiopossopia. Usado no rastreio em massa de tuberculose, o método foi criado pelo professor e médico brasileiro Manuel Tias de Abreu, em meio à epidemia de tuberculose que assolava a cidade do Rio de Janeiro. Nas primeiras décadas do século XX, trata-se de uma radiografia em tamanho reduzido dos pulmões, a partir de um método rápido e de baixo custo com o objetivo de facilitar o diagnóstico daquela doença, que levava a altos índices de mortalidade na época. Abreu era serve do serviço de radiologia do antigo hospital alemão no Rio de Janeiro e desenhou uma máquina emissora de faces de raios cis, numa combinação de técnicas de radiologia e fotografia. Seus desenhos foram a referência para ensiniros da subsidiária da CIMIC-AC no Rio de Janeiro. A casa Lounei construíram os primeiros aparelhos. Em 1936, a Abreu obteve as primeiras imagens com nitidez suficientes para detectar sinais de tuberculose, ainda impercevitíveis outras técnicas diagnósticas. Então, assim, o exame possibilitou o diagnóstico da doença, ainda antes do surgimento dos sintomas, como também a detecção de sinais de câncer e cardiopatias. A técnica que tem mais foi denominada ROE-T-C-Fotografia por Abreu. Porém, a decisão unânime do médico do primeiro Conselho Nacional de Tuberculose, em 1939, ela foi designada como Abreuografia, em homenagem ao infantor. Ao longo do tempo, espalhou-se pelo Brasil e por outros países, especialmente diante da existência no Brasil, de Abreuografias para fazer matrículas escolares e ocupar vagas de emprego. Com isso, o evento levou o Manuel Dias de Abreu a ser indicado três vezes para o Prêmio Nobel, de 1946, 1951 e 1953. Então, isso não é coincidência aqui, viu? Você tem, mas... Vamos ler aqui um pouquinho mais. Em 1958, o decreto número 42.984 daquele ano estabeleceu no Brasil o dia 4 de soneiro como o dia nacional da biografia, em homenagem ao professor e inventor. O uso da biografia foi contradicado pela Organização Mundial de Saúde, em 1934, na medida que expunha desnecessariamente a população a tosse de radiação, raios cis, enquanto se disseminava outras formas de diagnósticos de tuberculose, como a atual pesquisa do paciloticose no escarro no Brasil, no fim da década de 70. As licenças de apriografia para a dimissão em escolas e embrego foram apolidas. Agradeço que este vídeo está aqui, se inscreva quando é inscrito, assista todos os vídeos até o final, e compartilhe, fui, e lembrando, que a biografia foi extinta, né? Não foi totalmente extinta, foi... considerada escasso para ser ruso, que era para te percolocinar, então, até o próximo vídeo, fui.